Foi demitido o agente administrativo da Polícia Federal, Daniel Peruso Jardim, de 44 anos, flagrado, batendo no garoto de 13 anos no Guaradois. Coloca aqui pra mim o Tarik. Tarik, suas informações. Oi, Glaucia. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha aqui no Jornal Local. Esse homem era agente administrativo da Polícia Federal. Ele perdeu o cargo comissionado que estava ocupando. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou pra nossa equipe que a demissão dele não está relacionada com o envolvimento dele no caso aí da agressão da criança. Segundo a Polícia Civil, tudo começou por conta de uma brincadeira entre os meninos na garagem aí do condomínio no Guaradois. Elas teriam aí escondido o chinelo de uma menina que foi reclamar com o pai. Nas imagens que a gente está vendo aí do circuito de segurança, dá pra ver o momento que esse homem desce e encontra o chinelo ao lado de um menino de 13 anos. Ele pegou o calçado e agrediu o adolescente no rosto. Em nota, a administração do condomínio diz que repudia a conduta do visitante e está contribuindo com as investigações. Vale lembrar que ele não é morador. Ele foi visitar a ex-esposa e a filha que moram aí nesse prédio. Uma medida protetiva já foi concedida e o agressor não pode se aproximar a menos de 500 metros da família da vítima. Nós conversamos com o advogado do garoto, da família aí desse menino. Vamos ver. Ele ameaçou a genitora do menor, como consta na ocorrência policial, bem como durante a agressão que ele cometia ao menor, foi relatado que ele xingava o menor de ladrãozinho. Hoje, tanto ele como o irmão dele de 7 anos que acompanhou toda a agressão, eles estão totalmente traumatizados. O agredido, a mãe e o menor, que já pensa, inclusive, se mudar do condomínio devido à repercussão que o caso teve, bem como devido às agressões sofridas, uma vez que o agressor frequenta o condomínio, uma vez que não é morador. É, pois é, vocês viram aí que ele perdeu o cargo que tinha no Ministério da Justiça. Pode colocar as imagens pra gente aí na tela, que é pra ver se essa pessoa aí, né, toma vergonha na cara e não faça isso com uma criança. Não tem esse tipo de comportamento, esse tipo de reação por causa de uma brincadeira de criança. Ele achou o chinelo, ó lá, ó, e taca-lhe chinelada na cara dos outros, né, do filho dos outros, uma criança, tá ali o menino. Então, o Ministério da Justiça disse, né, que ele não perdeu o cargo, não foi por causa disso aí, pois devia ter sido, né, devia ter sido. E a Polícia Federal também precisa avaliar aí a conduta desse sujeito, que deveria dar o exemplo, não é? Você viu aí as imagens, ó, meteu a chinelada na cara do menino, um homem que nem no prédio mora, nem no prédio mora. E aí